Música Resolvi esperar, antes de expressar uma opinião sobre a declaração do representante da Síria na ONU, Bachar Jafari. Ele tem citado nomes, sobrenomes e nacionalidades de um grupo de conselheiros militares da CIA e da OTAN presente em Alepo e um bunker subterrâneo que por meio de um satélite fornecia orientação para os rebeldes e os cortadores de gargantas que estavam na área, sobre a melhor forma de ajustar o tiro das suas armas, dirigido a civis e hospitais. Obviamente, para depois jogar toda a culpa nos russos ou mesmo no exército sírio. Imediatamente após essas declarações, reuniu-se o Conselho de Segurança da ONU e nós ficamos esperando uma declaração oficial, que porém não veio. A reunião foi realizada a portas fechadas. Evidentemente, aquele homem de palha, pro-americano sem limite, que é o secretário Ban Ki-moon, entendida a magnitude do escândalo, que viu o ocidente, todo o ocidente desempenhar o papel de terrorista, achou que não fosse o caso, ou talvez não teve coragem, de escrever uma linha, no final da reunião, sobre esses acontecimentos. Os criminosos da nossa informação, durante meses, difundiram mentiras, mentiras descaradas, que infelizmente foram acreditadas por muitos cidadãos. Eles explicaram, por exemplo, o pedido dos Estados Unidos, um pedido urgente, de uma trégua para fins humanitários, ao passo que a trégua, que felizmente não foi aceite, tinha o objetivo de levar armas e meios para mercenários, e permitir, especialmente aos assessores militares, fugir de seus bunkers, para evitar que houvesse qualquer evidência concreta. Felizmente, no nosso país, nem todos beberam a poção envenenada, e nem todos digeriram as mentiras mais descaradas, como que a longa fila de ônibus enviados pelo governo sírio para evacuar os cidadãos, tinha sido queimada. Quem queimou? Quem não disseram, sugerindo, todavia, que talvez fossem os russos o exército sírio, algo insustentável que não pode ser digerido nem pelos estômagos mais fortes. Um qualcosa de insostenibile, indigeribile, anche per estômagi più forti. Legenda Adriana Zanotto